Goiânia ganhou um cinema mais confortável. São duas salas com 164 lugares que ficam no subsolo do Centro Cultural Oscar Niemeyer. Dá uma olhada aqui na reportagem. Se depender da Ingrid Sofia, ela volta toda semana ao cinema. A menina ficou encantada com a sessão que ela assistiu junto com a família, O Gato de Botas 2. Eu tô amada, me diverti muito, o filme é muito legal. Você achou dessa poltrona que deita aqui? Aí eu amei, muito aconchegante. Você quer voltar outras vezes? Sim, toda semana. Os amantes do cinema ganharam essa nova opção pra curtir um bom filme. A novidade fica no subsolo da biblioteca do Centro Cultural Oscar Niemeyer. São duas salas extremamente confortáveis, com 164 lugares. Um dos grandes diferenciais da sala de cinema inaugurada, ou melhor, das salas inauguradas, é o conforto. E aí eu vim logo testar esse conforto. Eu já clico nesse botão, a gente vai percebendo que a poltrona vai mudando, aí ela tem uma inclinação. A gente vai assistir um filme, Adriano, quase deitado. É um conforto diferente, né? Sim, a gente caprichou aí no conforto, na imagem, no som. Uma sala super confortável pra que você tenha uma experiência muito gratificante. E a gente percebe que o estofado também é muito macio, né? Sim, é tudo o que foi pensado, né? Estofado, o tecido, o cheiro, né? Aqui tem um cheiro característico também, que você vai lembrar dele quando você sentir em algum lugar, né? Então aqui a gente tenta te sintonizar com várias coisas que aqui nessa sala te proporciona. Ó, e ainda, depois que termina o filme, você aperta aqui, ó, e vai levantando. Tem até uma espécie de bancada aqui pro pessoal colocar a pipoca, colocar o refrigerante aqui dentro, é bem tranquilo, ó. Terminou, poltrona normal e pode seguir a vida depois de um bom filme e uma boa pipoca. Tanto conforto que fez o Arthur gostar muito da novidade. Eu tô aproveitando demais essa sala, eu adorei, tava precisando aqui em Goiânia. Gente, eu acho que eu durmo, hein? Eu acho que eu não assisto filme, não. Quem mais tá comigo aí no grupo? Hein, uma poltroninha dessa, a hora que a gente tem um descansinho, aquela salinha geladinha, escurinha. Pode levar uma coberta? Pronto. Tira um cochilo. Você leva a criançada pra assistir filme, de quebra você tira um cochilinho, tá bom? O cinema funciona no subsolo do Centro Cultural Oscar Niemeyer.